A cabana do pai Tomás Na cabana do pai Tomás Toda a moça prendada Mesmo que caçada Rebolava naqueles sofás Vem! As palminhas, vá! Mas a vizinha Que era moça arreigada Descobri o Maria No meio da molhada As mãozinhas lá em cima, vá lá! E vai-lhe contar ao padre E o padre a conferia Depois soube o cego E por fim o homem da Maria Homem mais-se honrado Que ao sentir-se enganado Não hesita um momento Soltando o testamento, vá! Oh Tomás Oh Tomás Oh Tomás Isso não se faz Oh Tomás Quero ouvir! Oh Tomás Oh Tomás Isso não se faz Não estou a ouvir nada Vá lá as palminhas Quero ver Olha o som da música Oh Tomás Homem honrado Saiu, deixou na mão Caso de viúdo com média Não merece perdão Oh Tomás 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 Isso não se faz Mais rápido ainda Vá lá Quero ver Oh Tomás Quero ver Oh Tomás Oh Tomás Isso não se faz Vá lá Oh Tomás Oh Tomás Oh Tomás Isso não se faz Ah, todos juntos Oh Tomás Oh Tomás Oh Tomás Isso não se faz Quero ouvir Oh Tomás Oh Tomás Oh Tomás Isso não se faz Não estou a ouvir nada Oh Tomás Agora só para eles Estou a ouvir Oh Tomás Oh Tomás Oh Tomás Oh Tomás Oh Tomás Isso não se faz Quero ouvir Oh Tomás Estou a ouvir nada Oh Tomás Oh Tomás Mais forte Foi malicão Mais forte ainda Oh Tomás Oh Tomás Todos juntos Oh Tomás Oh Tomás Oh Tomás Isso não se faz Oh Tomás Oh Tomás Oh Tomás Isso não se faz Oh Tomás Oh Tomás E tu não se repara E tu, mas isso não se faz